E o coronavírus está dominando o interior do país. Letícia Santini. Assim como em grandes cidades, municípios do interior convivem de maneira intensa com a falta de estrutura e em muitos casos a completa inexistência de leitos de UTI. À medida que o coronavírus avança rapidamente por todo o Brasil, ele sobrecarrega os sistemas de saúde já despreparados. No interior de São Paulo, 39 cidades se uniram para estabelecer ações de enfrentamento da Covid-19. Segundo o prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazeta, do PSDB, um esquema foi desenvolvido para fiscalizar o cumprimento da quarentena. Nós aqui adotamos uma fórmula matemática, tem seis indicadores científicos epidemiológicos que são avaliados diariamente para que a gente possa monitorar cada um dos municípios, a sua frequência com relação a essa medição dos indicadores para saber se vamos flexibilizar mais ou se vamos retroceder se esses indicadores mudarem os resultados nas próximas semanas. Em Colatina, município do interior do Espírito Santo, com mais casos confirmados do coronavírus, as medidas de restrições foram mais rígidas que o próprio decreto estadual. Segundo o prefeito Sérgio Meneghelli, do Republicanos, novas regras foram criadas além das medidas de isolamento. Proibimos a feira livre há mais de dois meses que nós não temos devido grandes produtores passarem pelas seadas até ser da região serrana aqui em torno de Santa Tereza. E nós fizemos assim um trabalho de conscientização no primeiro dia que se fechou o comércio. A Fundação Oswaldo Cruz aponta que a tendência de interiorização do coronavírus está aumentando desde o início de maio e pode gerar mais pressão sobre grandes centros. Para o médico infectologista Renato Kifuri, a falta de estrutura médica em cidades do interior contribui de maneira significativa para o agravamento da pandemia. A ideia nesse momento, essas cidades onde a gente não tem muitos casos, é reforçar as medidas de isolamento, reforçar as precauções de higiene e principalmente reforçar a testagem. Porque desta maneira nós vamos conseguir isolar com melhor exatidão aquele que está doente, os seus contactantes e com isso diminuir a propagação da doença nas cidades. O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, já admitiu que a interiorização do contágio no país é uma questão inevitável e ainda está apenas começando. Ele ressaltou que o Brasil está caminhando para a terceira etapa da pandemia, a de trabalhar com os impactos no interior depois de capitais e regiões metropolitanas.